E lembro-me de medos, medos. Eu já estive uma vez na minha casa, na minha casa velha, a contar este medo. Estivemos a ver mais duas raparigas, mais duas pessoas para mim. Uma vez, era minha mãe e uma tia, que já era velha. A minha mãe era nova e aquela minha tia já era velha. E depois, como não havia hora, não conheciam a hora, eram analfabetas. Então, elas dirigiam-se pelo galo. O galo cantava, estava ali debaixo delas, a corte. Chamávamos-lhe a corte, o piso debaixo. Estavam ali os animais todos, estavam as pitas, estavam vacas. Escalha estava res também. Aquilo era uma sociedade. Então, elas saíram à primeira cantada do galo. A primeira cantada do galo, naquela altura, eram as quatro da manhã. Elas iam a pé, amagassem, não havia carro, naquela altura. Não havia carro, iam pelos atalhos. A pé. E, claro, tinham que ir pagar as contribuições das casas. Então, elas iam juntar mais as duas. Elas iam. E lá iam. E chegaram. Ali, ao descer para a sureira, não sei se vocês sabem, um lugarzinho. Nós vivíamos em Pontes. Sabe Pontes? Não sabe. Não sabe. Fica arraiano com a Espanha. Fica, a manhã joveira fica mesmo ali arraianinho. E nós ficávamos do lado de cá do rio. Ficávamos do lado de cá do rio. E é outro quilómetro longe daqui. Quero dizer que elas vinham a andar. E vinham ao atalho, vinham a andar por um carreiro. E chegaram assim a um alto. Eram altos, pois era a da série. E depois ali havia um lugar. Havia um lugar. E elas chegaram ao lugar. E chegaram ao lugar. E elas viram muitas luzinhas, muitas luzinhas. E morreram. Uma menina, uma senhora, aquela noite. Morreu aquela noite. Então, elas antigamente andavam muito acompanhamento de noite. Eu tenho muitas coisas disso para contar. E andava acompanhamento de noite. Chamávamos-nos o acompanhamento. Então, dizem elas assim uma pra outra. Olhe, escusávamos de ter medo. Porque lá já vai muita gente. E já vão acolá muitas luzinhas. E elas desceram. Desceram um carreiro assim ó pra baixo. Que não era caminho. Era um carreirinho. Desceram um carreiro ó pra baixo. Para entrar no caminho. No caminho público. E entraram no caminho público. E viram ir. E antes delas, um monte de onde sente. E há aquelas luzinhas. E elas ficaram-se pra trás. E disseram assim. Uma pra outra. Ai, olha, deixa ir essa gente adiante. Nós ficamos atrás. Nós nunca íamos ir com essa gente. E elas iam de trás. Mas chegavam a certos sítios que os enterros paravam. Cá é assim alminhas. Há alminhas que na antiguidade morrían pessoas. E depois punham as alminhas. Ali. Então, chegaram aquelas alminhas. E aquela multidão parou. Parou. E elas pararam também. Diziam, não, não, deixe. Deixe-se estar. Dizia-lhe a minha mãe. Para a minha tia. Não, não, minha tia. Deixe-se estar. Não siga. Que isso, olha, que isso já não é boa coisa. E depois elas pararam até que elas seguiram. E foram atrás disso. Até chamamos-lhe o carvalho. Que é aqui abaixo. Esta estrada que vai tocar ao Ribeiro. Não sei se a sabem. Sabem a estrada. Não, não sabem. Não conhece aqui a zona. Não conhece. Ali, ao fim da estrada, há os hotéis. Sim, sim, sim. Há os hotéis. Pois há uma estrada que virou para baixo. Pois foi naquela estrada. Aquela estrada era um caminho. Agora era estrada. Mas era um caminho. Um caminho de vacas. E chegaram ali. Chegaram ali. E havia assim umas barreiras ao lado de cima. As barreiras brancas. Assim, a areia branca. E estavam ali dois canzinhos coelheiros sentados. Olhar para elas. E elas tinham sentido, por aquelas carvalheiras abaixo, porque ao lado era tudo carvalheiras. Elas sentiram um barulho muito grande, muito grande por ali abaixo. E ela dizia-lhe assim uma pra outra. Oh, isso que não é nada. Isso que não é nada. Deixa lá, que isso não é nada. Isso é o lobo que vai atrás de alguma coisa para lá abaixo. Deve ser o lobo que faz essas zorradas. E deixa lá. Isso não é nada. E então, depois de chegar para cima, viram aqueles dois canzinhos. E a minha mãe viu-os. Mas ela não os viu. E diz-lhe a minha mãe. Olhe, olhe, aqueles canzinhos eram os que iam atrás do lobo para lá abaixo. Eram os que iam atrás do lobo que faziam a zorrada pelas cabalheiras abaixo. Eram estes canzinhos, olhe os canzinhos aqui, olhe, olhe. Não os viu. Não os viu, passaram. As canzinhas ficaram ali, como estavam. E elas passaram. E elas vinham com muito medo e agarraram muito medo, muito medo. Depois, seguiram, chegaram aqui à vila. E seguiram, agarraram um atalho pelo monte. Iam pelo monte. E foi-lhe amanhecer e lá chamam o Oteiro da Loba. Naquela descida, numa descida que há de cara a fiança. Não sei se sabem fiança. Não sabem lá o convento de fiança? Sim. Bom, e elas então desciam de cara ao convento. Que era onde tinham o caminho para ir para Milgaço. Iam para ali. E depois, já lhe amanheceu. Chegaram ali, já lhe foi dia. Foi dia. Foram a Milgaço. O governador que tinham a governar, vinham embora. Chegaram de noite. À casa. E depois iam ali ao lugar, pelo lugar. Perto do lugar. Iam a descer assim uma descida. E a minha mãe agarrou-me dali. E a minha mãe viu um homem no estante, ao lado de cima, nos barbetinhos. Pequenos. 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 Eu estava ali, chamavam-lhe ali a cuarguinha. E depois, minha mãe diz-lhe assim a ela. Olhe, vamos andar ligeiras. Olhe, eu estou marpeada. Estou a ter medo. E disse-lhe lá assim. Não tenhas medo. Agora já estamos perto do lugar. Não, não. Vamos embora. Vamos depressa. Vamos depressa. Hoje está ali uma pessoa ali em cima. Olhe. Você olha para ali. Mas ela não a viu. Minha mãe viu-a. Mas ela não a viu. E vamos embora depressa. Vamos depressa. E depois apertaram o passo até ao lugar. E depois disse-lhe assim, minha mãe. Ai, minha tia. Nós não podemos ir fazer esta aventurança. Foi uma aventurança muito grande. Nós fomos muito cedo. Mas, claro, o dia, elas tinham que ir cedo porque os comércio tinham que vir de noite. O dia não lhes dava porque era muito longe. São 25 quilómetros. É verdade que elas iam ao Atalho, mas não chegavam de dia. Portanto, elas foram cedo para chegar de dia. Mas ainda não chegaram de dia. Chegaram de noite. Entraram e saíram da estrela. Estrela. Foi um golpe muito forte para elas. Muito forte. Agarraram. Apanharam tanto medo. Tanto medo. Que elas apanharam medo para a vida delas. Disseram que não volviam ir. Só duas pessoas àquela hora. A catada do galo que os enganaram.